Música Pessoal, aqui o vereador Carmelo Neto Tô aqui na frente do estádio Presidente Vargas E acabei de ser barrado aqui por um sujeito chamado Renner Aqui era onde funcionava um hospital de campanha do PV Que foi extremamente questionado Desde a sua origem até a sua demolição Hoje ele não existe mais E eu vim entrar aqui pra fiscalizar Pra ver como é que tava a situação E fui barrado por um funcionário Que descumpre a lei Eu vou ler pra vocês aqui a lei municipal Que garante o acesso do vereador A qualquer prédio, a qualquer obra que pertence à prefeitura É a lei municipal número 8.207 de 1998 E o tal do funcionário aqui Descumpre a lei pra impedir que um vereador Um parlamentar, um fiscalizador Porque eu sou pago pra fiscalizar Entre aqui em um estádio Que era um hospital de campanha pertencente à prefeitura Chamei a polícia aqui Que infelizmente não pôde fazer nada Porque ninguém veio mais aqui na porta Sumiram aí por dentro Pra impedir a entrada de um vereador Mas não vão me calar Eu gravei um vídeo daqui de fora mesmo Falando algumas verdades que eles não querem Que você, fortalezense Que você, cearense, saiba Porque ninguém vai me calar E eu vou falar as verdades que precisam ser ditas Sou pago pra isso Compartilha esse vídeo Pra mostrar o que acontece aqui em Fortaleza E no estado do Ceará Com a oligarquia dos Ferreira Gomes No Poder Música Música Música